A fantasia vem colorida, vem da magia, vem da magia, me leva nesse mar de amor Vem me abraça mais, e eu quero mais o seu coração A fantasia vem colorida, vem da magia, vem da magia, me leva nesse mar de amor A fantasia vem colorida, vem da magia, me leva nesse mar de amor